Tem uma comissão de deputados que estão defendendo, que também é de minha autoria, que dá oportunidade ao profissional da saúde a também fazer a tua restituição com prioridade do imposto de renda. Acredito que nós vamos ter grandes novidades aí no segundo semestre, quando começa novamente a ter votações. É importante falar que nesse momento de recesso não quer dizer que todo mundo está de férias. A pessoa pode, claro, descansar, ele não tem a obrigatoriedade de estar em Brasília, até porque não está contando prazo de comissão, não está discutindo projeto em plenário, mas, enfim, ele pode muito bem estar se articulando, estar prestando conta do teu mandato, que é o meu caso, o que eu estou fazendo, pode estar preparando a tua equipe para começar o segundo semestre, pode estar tendo ideias, discutindo com a população, e isso eu também acabo fazendo, nas prestações de contas, para que a gente possa colher, coletar ideias. Eu digo muito que aquele que escuta mais erra menos, então eu estou escutando muito a população para entender o que ela espera de um deputado, para que a gente possa, no segundo semestre, levar esse relatório. Estou convidando o pessoal para participar da nossa rede social, que eles possam interagir, que eles possam mandar ideias, sugestões, reclamações, é muito importante, para que a gente possa entender o que o povo espera de um deputado federal.